Fala pessoal, muito boa tarde, espero que vocês estejam bem. Cara, tô mais uma vez aqui no escritório. Infelizmente, mais uma vez, não deu pra gravar com o Austin. O Austin só vive na correria, né? Ele vai pra um lado, vai pro outro. É a hora que eu já acabei de fazer tudo, tá mais tranquilo. Aí eu paro aqui pra mostrar pra vocês o trabalho que a gente tá fazendo em conjunto. Eu, juntamente com o Austin, uma pessoa maravilhosa, que tá me ajudando nesse projeto aqui. A gente resolveu unir forças, tá? Porque sozinho a gente não vai lado nenhum. Ele pegou um pouco de conhecimento de um lado. Eu peguei um pouco de conhecimento do outro. E a gente tá construindo tudo isso daqui com as nossas próprias mãos, tá? Do zero. Olha aqui que maravilha. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Esse é o terceiro ou quarto vídeo, tá? Da construção aqui do escritório. E eu vou tá mostrando pra vocês aqui como que já está ficando. Acompanha aí e vamos que vamos. A sala de podcast, vocês já viram, né? Tá tomando forma. Acender a luz aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí. Já colocamos. E aqui, vamos ter que trocar essa luz aqui. Olha, pronto. As espumas a gente já colocou. Agora a gente colocou a mesa aqui com o tapete. Vai ser uma mesa rústica. Tá vendo? Depois a gente só vai dar só um verniz nela. É tipo a mesa do Flow, mas só que é um bocadinho menor. Um bocadinho menor, mais estreita. Tá? A gente vai dar só um verniz nela. Aqui depois vai entrar duas cadeiras, né? De um lado e o microfone, tudo direitinho e tal. Já compramos as cortinas pra gente colocar aqui. E depois a gente vai colocar aqui, né? Essa daqui vai ser pra um jogo de cortina, né? Porque depois a gente vai colocar outra de outra cor. Essa parte aqui também vocês já viram. Que a gente colocou aqui esse papel de parede giro. E depois a gente vai ver se vai precisar colocar a espuma aqui ou não. Vamos colocar as cortinas pra ver se vai ficar com uma acústica boa. Se ficar, a gente não vai colocar aqui não. E esse vidro aqui é bom porque ele abre. Então a pessoa dá pra ver aqui dentro. A pessoa lá de fora dá pra ver aqui dentro. Ou a gente pode fechar. É massa. Vou te mostrar aqui o trampo de hoje que a gente fez, né? A gente arrematou essa parede aqui toda. A gente acabou aqui. Fez o acabamento lá no canto também. Então aqui já tá. Tudo bonitinho, tudo jeitoso. Colocamos aqui também essa parte do café. Onde colocamos aquela decoração aqui. Papel de parede ali também. Que ficou bem giro, tá? Aí aqui agora vai entrar os dois galões. Que eu tô acabando de pintar aqui. Daqui a pouco eu vou terminar de pintar ele. Vai entrar esses dois galões. Que vai ser duas, entre aspas, duas mesinhas. Que vai ficar apoiado por aqui. Né? Pro pessoal que estiver aqui tomando um café. De fazer uma resenha e tal. Tudo bonitinho. Aí depois aqui vai entrar os dois mecs. Igual eu falei pra vocês. E tá tomando forma. Tá tomando forma. E também colocamos aqui essa parede. Tá? Colocamos esse papel de parede aqui. Que tá ficando bem giro. Aqui vai ser um outro cenário. Que aqui vai entrar duas cadeirinhas. Ou um sofá grande. A gente vai ver o que a gente vai colocar aqui. Que dá pra gente gravar tanto pra cá. Tanto pra cá. Ali também vai entrar uma televisão. Vai entrar uma televisão com a mesa aqui. Dá pra gravar tanto pra cá. Se a gente quiser gravar pra cá também a gente consegue. E aqui depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Nessa paredinha aqui. Tá? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Então assim. Tá tomando forma. Tá ficando giro. Né? Amanhã eu vou tentar gravar com o Austin. Quando ele estiver aqui. Vou tentar gravar com ele. Beleza? E vocês estão acompanhando aí a saga do escritório. Fechou? Agora aqui. Eu só vou terminar de pintar aquilo dali. Vou nem gravar pra vocês agora não. Porque. Não tem porquê. Meu telemóvel tá sem bateria. Mas pronto. Então. Vou terminar aqui de pintar esses galões aqui. No quarto vídeo amanhã com o Austin. Então vocês vão conseguir ver. A gente vai dar uma segunda mão nele. Pra ele ficar bem giro. Bem bacana mesmo. Corro de ferrugem. Pra ele depois vir pra cá pro canto. Amanhã eu vou tentar gravar com o Austin. Vou filmar ele aqui. Vou trocar uma ideia com ele. Porque. Amanhã ele vai ter um bocadinho mais de tempo. Fechou? Então é isso pessoal. Tá tomando forma. Depois eu vou jogar esses lixos fora. Tem um bocadinho de lixo aqui. Daqui a pouco eu vou estar jogando lixo fora. Mas. É isso. Cara. Tá tomando forma. Tá ficando da hora. Então acompanha aí. A saga do escritório. Vamos que vamos. E é só o começo. Grande abraço. E é só o começo. E é só o começo. Obrigado.